Oi, Diluc, né? Eu sento aqui mesmo? Sentando nesse sofá aí mesmo. Pra qual câmera eu olho? Pode olhar pra essa aqui, ó. Essas coisas estão ficando cada vez mais modernas, né? Tudo bem. Enfim, podemos começar? Claro, bom, eu vou te fazer umas perguntas e você só responde, tá? Vamos lá, Diluc, a gente tem muita curiosidade em saber. Me fala um pouco sobre sua relação com a Klee. Então, eu tô aqui pra falar da Klee, né? Bom, teve um dia que ela encontrou um novo tipo de arma. Klee, o que você tá fazendo? Olha, papai. Olha o que a Klee achou. Já disse, eu não sou seu pai. É um brinquedo novo. Sai pra isca. Olha que bonito. Espera. Klee, sou uma bacana! É... Espera. Os Cavaleiros de Favonius não vão ver isso aqui, né? Eu não tô afim de ser preso. Eu tenho um bar pra cuidar. Eu não tô afim de ser preso. Obrigado.